E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Mais um dia de clima abafado por todo o estado de São Paulo e chuvas isoladas em alguns lugares, se vê em outros não. Condições normais deste calorão e de áreas de baixa pressão que colaboram no interior do estado de São Paulo na formação das nuvens de chuva temporais que localizadamente de vez em quando são muito fortes. Temperaturas em elevação, o forno continua ligado, a graduação diminui um pouquinho, 38 graus ao invés dos 40 em boa parte do interior do estado, 32 na capital, no litoral também e a sensação térmica lá em cima e continua o sol forte requerendo aí protetor solar e também o clima ficando mais seco tomando muita água e hidratando o corpo. Nova frente fria vem por aí e deve estabilizar véspera do Natal e o Natal. Vamos aguardar, eu vou atualizando o dia a dia. Um abraço a todos!